Música Durante duas noites, mais de 10 mil pessoas participaram do tradicional festival do milho em Piracuruca. O município vem se destacando na produtividade de grãos no norte do Piauí. Uma parte significativa dos moradores de Piracuruca prestigiou os dois dias da terceira edição do festival do milho do município. Um evento marcado pelas boas apresentações culturais, pela culinária e participação popular. De acordo com a organização do festival do milho aqui de Piracuruca, mais de 10 mil pessoas passaram pelo local da festa a cada uma das noites do evento. O festival do milho de Piracuruca aquece a economia local e faz sorrir gente como Solimar e Dona Francisca. Ele há mais de 20 anos vende milhos na cidade e ela há 3 anos comercializa alimentos durante o festival. Pagamos dinheiro e o milho se tornou uma renda para todo mundo, né? É um festival importante na sua opinião? É, é. Por quê? É porque ele traz renda, gera renda para a cidade. E se o festival é do milho, bolo, pamonha, mucuzá e canjica não podem ficar de fora, fazendo a alegria de famílias inteiras que prestigiaram as barracas de comidas típicas nos dias de evento, que também teve a participação de autoridades estaduais. Nós estamos no terceiro festival do milho e o doutor Raimundo Alves implementou esse festival, exatamente para não apenas divulgar a região, como também incentivar e despertar em outras pessoas a produção do milho na região. Então ela não é apenas uma festa de bandas, de músicas, mas é uma festa que também desperta o interesse econômico para a região. Esta festa do milho que cada dia mais cresce é a terceira festa e está consolidando como um grande evento regional do Piauí aqui na cidade de Piracuruca. Para o prefeito de Piracuruca, a localização, os bons solos e as chuvas em boa quantidade ajudaram o município a se tornar a nova fronteira agrícola piauiense. Onde nós temos terras propistas, nossas terras aqui são de serradas e nós temos um índice para o biométrico satisfatório, propício para a cultura tanto da soja e como do milho. Então a cultura do milho em Piracuruca hoje é uma cultura em expansão e o festival do milho vem coroar esse êxito da plantação do milho aqui no meio norte do Piauí. Toda a estrutura da prefeitura de Piracuruca foi disponibilizada para a organização do festival. Olha, na verdade, nós aqui da administração de Piracuruca trabalhamos em conjunto. Todas as secretarias, a prefeitura está envolvida diretamente na organização desse evento. Mas de frente está a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Agricultura, que são as secretarias que estão organizando e organizando a produção do milho.